E para você nos avisa, para trás e arriba, consenso de renda na DMEP. Ah, não consenso. Não tem trabalho sequer. Se quer apresentar na trabalho. Manolo, você sabe quantos anos está começando a reunião no Parlamento? A reunião é um assunto importante. Ninguém não se senta. Tem um também e depois outro também. De tanta maneira, muda a guarda. Um também. Um treta e outro atrás. Split shift. Você sabe quando viaja na turta até aí? Então tem uma hora na turta e de repente na turta é disparçada. Não tem nem de sentada em sala. Tem uma falta de respeito para o trabalho. E para não dar trabalho ao povo. Que, em verdade, apaga. Está paga para não. E vai reparar na reação do povo. Com o povo indignado. Sobra qualquer outro trabalhador. De governo. De setor privado. Não um hotel. Não um pão de gasolina. Não um tienda. Não um banco. O único que está. Assim, esse aí está perdendo o trabalho. Então, há um representante do povo. Representante do povo. Você está permitindo. Para cada quebra hora de comida. Por exemplo. Como atender o ambiente. Então, é um vergonha. Um falso de respeito. E, por exemplo. Mas, há muito tempo. O tema aqui. Não tem que contar. Agora. 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 Algum gente avisou. Na. Que tipo de tipo. O parlamento. No ano 2016. É uma reunião de oposição. E, assim. É uma reunião de oposição. É uma reunião de oposição. Mas, enfim. É uma reunião de oposição. Na 2016. E, quantidade de viaja. Não, não. O mundo tem trabalho. Espeito. É uma reunião de oposição. É uma reunião de oposição. O que é isso?